E olha só, Betano, uma das casas de apostas mais conhecidas aqui no Brasil, tá recebendo aí uma enxurrada de reclamações Péssimas avaliações num reclame aqui e ainda gente acusando a empresa de que ela alterna e frauda resultados Vamos entender exatamente o que está acontecendo Meu nome é Marcos Eduardo, te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das finanças e criptomoedas Deixa um like no vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil pra você E se você teve alguma experiência com a Betano, coloca aí nos comentários o pessoal saber Se foi uma experiência positiva, nunca tive problema, tá tudo certo Ou de vez em quando eles atrasam, mas funciona, coloca aí Ou então, o negócio é assim mesmo, Marcola, eu vi na minha frente o resultado lá alterou Coloca aí nos comentários pra gente poder saber e ter uma avaliação melhor daquilo que está acontecendo Bom, o primeiro link na descrição é da Binance, que está a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto e todas as taxas de trade Então, pra começo de conversa, a gente entrou aqui no Reclame Aqui Que está na rede mundial de computadores, está na internet Qualquer pessoa pode ter acesso, as informações aqui são públicas E quem decide realizar o cadastro aqui, assina o contrato com o Reclame Aqui Afirmando que as informações são públicas Então, não estou revelando nada de ninguém que seja secreto aqui São informações do Reclame Aqui E as pessoas escolheram colocar essas informações aqui publicamente Eu vou pegar aqui só uns exemplos assim Que talvez tenha sido meio que uma caquinha do próprio usuário, né Então, ó, a pessoa aqui, ela fala Fiz um depósito de R$20,00 no dia 2 do 2 de 2023 Às 8h55, o meu Pix não caiu na conta da Betano Daí você olha aqui O comentário foi feito, a publicação foi feita no dia 2 do 2 de 2023 Às 9h08, ou seja Ela esperou quanto tempo? 5, 10 minutos, 13 minutos Ou seja, ela tomou a decisão de reclamar E foi o tempo de fazer o cadastro do Reclame Aqui Deu nem 10 minutos, a pessoa correu lá pra reclamar Então tem muita coisa que tá acontecendo que não é exatamente isso, gente Vamos lá, né Tem aqui, conta encerrada definitiva Essa daqui foi a mais engraçada Olha isso aqui Criei uma conta na Betano Mas depois de uma semana resolvi fechar Daí o que acontece? O usuário foi lá, viu que realmente a Betano é uma plataforma muito boa Que ele gostou E que, em alguns aspectos, acaba sendo superior Em relação a outras casas de aposta Ele voltou lá Tentou reativar a conta, não conseguiu E eles mandaram Um e-mail Pra ele Aconselhando ele procurar Um grupo de jogadores anônimos Como se ele fosse viciado em aposta Ai, cara Mas vamos lá Ainda assim, apesar do nosso humor aqui A Betano, ela tá com uma nota de 5.4 O pessoal tá putasso com a empresa Tá todo mundo muito brabo com os caras Mas ó, o índice de reclamações respondidas Foi 95.5% Que é proporcionalmente alto Voltaria a fazer negócio 40%, ou seja O índice de insatisfação Apesar da resposta É um índice muito alto 60%, né Índice de solução 51%, muito baixo Nota do consumidor 3.86 Então esse 5.4 aqui Não é nem a nota do usuário final Isso daqui é a nota média Incluindo outros fatores de própria escolha do reclame aqui Mas enfim, vamos ao caso aí O que aconteceu em relação a Betano Essa acusação de fraude que tá rolando Então olha só Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria do portal do Bitcoin Então clientes da casa de aposta A Betano estão acusando a plataforma De adulterar os resultados de jogos Para evitar que eles ganhassem dinheiro Após acertar apostas Isso daqui eu tenho que explicar o negócio pra vocês É muito comum Não tô falando o que acontece com a Betano Mas é muito comum Empresas de aposta Elas permitirem o limite máximo de ganho dos usuários E isso não ser publicado online E você não poder auditar essas informações Daí é a coisa mais normal do mundo Tá Eu já trabalhei com o site de aposta antes Eu sei que funciona exatamente assim E tem muitos sites de aposta Volto a dizer Não tô falando que é o caso da Betano Tem muitos sites de aposta Que a própria arquitetura que o cara aluga Ou o próprio sistema que ele compra Porque muito provavelmente eles não fazem sistema do zero É só um conjunto de APIs E coisa que já vem pronta Muitas vezes o cara ele vai comprar ou alugar E já tem lá a funcionalidade Pra alimentar a quantidade de lucro Ou o valor que o cara vai conseguir Ganhar de dinheiro ali Então com isso Empresa de aposta Roubando e fraudando É a coisa mais comum do mundo Se a Betano faz isso eu não sei Mas a Betano se destacou Porque Ela Tá sendo divulgada aí pela Globo A maior emissora da América Latina Talvez até Uma das maiores do mundo Tem até jogador de futebol Divulgando eles Mas o caso que realmente pegou fogo Foi o do William Porque Ele é de Vitória E ele disse que Apostou cerca de 61 mil reais Em um jogo chamado Speedway Que é uma corrida virtual de motos O cliente colocou o dinheiro na vitória Do personagem Simon Hamplin Que teria se sagrado vencedor A aposta pagava 2 pontos 62% Com isso ele teria lucrado 159 mil reais Uau É realmente muito dinheiro Então ele colocou 61 mil E só de lucro Ele teria 159 mil reais Só que o que ficou estranho aqui Em primeiro momento A aposta foi confirmada Como vencedora em seus registros Mas pouco tempo depois O status teria sido alterado Para uma derrota O William era cliente da Betana Há 4 meses E diz ter sido atraído Pela possibilidade De usar Pix Nas apostas Um sistema Que não estava disponível Na outra casa de apostas Que ele operava Então está aqui O Simon que ele apostou Tem um print Dele vencendo em Em primeiro lugar E aqui do lado Ele está segundo Enfim Bom O William era cliente da Betana Abriu o chat para o suporte E eles alegaram Que o vencedor não foi O qual escolhi Então o corredor 2 Fechou aqui em primeiro lugar Ah tá Tinha esses 4 corredores O corredor 2 Venceu em primeiro lugar Então tem o número do corredor E a colocação Que ele ficou na corrida E nesse caso O corredor Aqui aparentemente ganhou Abriu o chat de suporte Eles alegaram Que o vencedor Não foi o que escolhi Me enviaram um print Com o resultado De um horário Totalmente diferente Da minha corrida E totalmente manipulado Afirma o William Para tentar provar Que o resultado Foi adulterado Para lhe prejudicar O cliente Foi além dos prints De tela Do momento em que Saiu o resultado O William também Entrou num site De jogos virtuais Que publica O resultado De jogos Da Betano Para mostrar Que o resultado Original da prova Era a vitória De seu personagem Abaixo O print Dos jogos virtuais Mostra Que a corrida 45 Teve como vencedor O corredor Número 2 O personagem Simon Hamplin Segundo o William A Betano Teria então Depois adulterado Os resultados Para colocar Como vencedor O corredor Número 4 Então tá aqui Corrida 45 2 Traço 3 Então o corredor 2 É o dele É o que chegou Em primeiro lugar Então em entrevista Com o português do Bitcoin Ele disse que costumam Fazer apostas altas Mas essa foi a maior Que ele já fez Ele começou Com valor baixo E daí Ele foi escalando Essa grana E daí Aqui tem o caso Também De um outro cliente Que relatou Um problema Similar Ao dele Também Tá citado Aqui Enfim E Essa questão Acaba sendo Muito séria Se realmente O William Tiver O print De que ele apostou Na corrida 45 E tiver o print Desse site Que também Anunciou ele Como vitorioso Em conjunto Com mais Alguma Outra prova Eles Daí processo Ganho Né Mas ao mesmo tempo Eu não posso Bater o martelo Eu e o Marcos Aqui falar Que realmente Foi isso que aconteceu Eu digo Que Se ele tiver Mais de uma fonte Porque até então O site Que apareceu Aqui O site Que publicou Isso Pode ter se enganado Ok Mas se a corrida 45 Realmente foi Esse vencedor Aqui Então essa história Tá muito mal Explicada E a Betano Precisa fazer Uma forcinha Aí Pra dar Uma melhorada Né Nessa história Do reclame Aqui Porque nota de usuário 3.8 E 5.4 Eu não sei Se os daqui São só usuários Assim que perderam E ficaram frustrados Ou pessoas Que não souberam Exatamente Não entenderam A plataforma Se foram pessoas Que não entenderam Então eles tem que Começar a explicar Melhor a coisa Se foram Plataformas Se foram pessoas Só insatisfeitas Porque perderam Também é complicado Né Porque As reclamações Que eu vi aqui Por último São em relação A atraso no saque Atraso no pagamento Eu não sei Mas a empresa Tá gastando tanto dinheiro Aí com publicidade Né Dinheiro ela tem Pra tentar Oferecer um suporte melhor Um atendimento Mais Personalizado Alguma coisa Assim né Porque não vem Falar que Ah não Não tem dinheiro Pra investir Pra atender Os seus próprios clientes Dinheiro tem Tá divulgando na Globo É barato Divulgar na Globo Não é Então alguma coisa Tem que ser feita aí E o que você acha A respeito dessa história Coloca aí nos comentários Tá isso